E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo trazendo pra vocês mais uma novidade, dessa vez uma belezinha aqui nossa primeira impressora 3D do canal, certo? Bem, eu não tenho muita experiência com impressoras 3D devo admitir que essa é a minha primeira impressora que eu peguei tem um valor muito acessível, é uma impressora pequena, simples, compacta eu vou falar um pouquinho dela, mas antes não esqueça de se inscrever no canal deixar seu joinha, deixar seu comentário se tiver dúvidas sobre essa belezinha, pode deixar aí nos comentários que eu respondo mas lembrando, eu respondo só pra quem é inscrito no canal porque eu faço conteúdo para os meus inscritos, beleza? Bem, sem mais delongas, está aqui essa belezinha essa é a... esta é a Easy Trid não sei pronunciar corretamente o nome modelo X1 ela trabalha com filamentos PLA, certo? dizem que trabalha com PETG e o TNU, acho que é isso o nome que é um filamento flexível não testei, testei apenas com o PLA ela já acompanha 250 gramas de PLA junto do kit de compras dela ela tem uma área de impressão de 10x10x10 então 10cm de largura por 10cm de comprimento por 10cm de altura não possui visor LCD possui apenas 4 botõezinhos 4 botõezinhos logo nessa central de controle a HOME, que é pra você calibrar a mesa menos pra você tirar o filamento, né? retrair o filamento mais pra você jogar mais filamento no extrusor e o PLAY, que ela inicia a impressão, certo? vou deixar um videozinho dela imprimindo ela imprimiu um vaso com ela, um vaso bem legal e ela é uma impressora muito simples você faz os arquivos, né? você pega um arquivo STL na internet baixa ele, passa pelo software dela e ele gera um arquivo G-Code que vai funcionar no pendrive ela tem uma entradinha de pendrive na lateral da central de comando certo? eu paguei 700 reais nessa belezinha vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar ela olha lá, ela veio ela e mais o kit que eu comprei veio mais 1,5 kg de filamento que é um filamento PLA da 3DX certo, pessoal? bem, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês vou mostrar aqui também o vaso que está pronto ficou bem bonito o vaso, né? achei que a impressão ficou com uma qualidade muito boa por ser uma impressora até considerar uma impressora de criança mas aqui pros BRs já é uma impressora muito acessível então dá pra fazer alguns trabalhinhos legais com ela e vou ficando por aqui, pessoal é isso vou ficando por aqui quem gostou desse vídeo aí quiser mais informações sobre a impressorinha deixa aí nos comentários que eu respondo só se for inscrito lembre-se disso e vou ficando por aqui valeu, falou, fui e até a próxima Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal